O que é o objetivo da cultura? O que é o objetivo do seu bairro, o seu objetivo é ser um campeão dos campeonatos, então cada um tem um objetivo, então aquela fome de você aprender, aquela fome de você poder representar, eu acho que isso simboliza muito o break ideal, a gente vem em si, a cultura hip hop no mundo inteiro, ela tem essa fome, ela tem essa fome de, ah, quero aprender, quero ver, quero tocar, quero batalhar com aqueles caras, quero achar que tem mano, qual que é? A gente tem essa fome, entendeu, natural, então isso é uma representação muito grande, entendeu, tipo, tem essa fome de sempre mostrar algo e sempre pesquisar pra algo, entendeu, então aquela troca. Pra todo mundo aí que não me conhece, meu nome é Shed, sou lá de Brasília e represento, sou fundador do grupo Start Family Crew, que também tem essa mesma pegada, grupos como o Vila Velha Força Break, daqui, o Sampa Master de São Paulo, a Def Zulu de Brasília, a Black Spin, a Peck Spin, esses grupos aí são grupos pra gente como referência, né, que a gente vem de uma geração depois e é muito importante a gente ver o grupo continuar o trabalho, porque isso mostra que a nossa cultura não é momentânea, né, ela não é passageira, e realmente sente o que a gente sente pelo hip hop, vai estar sempre fazendo de alguma maneira ele continuar prevalecendo e existindo, né, pra nossa geração, pra nova geração e também pra galera da antiga geração. Satisfação aí, obrigado pelo convite, tô aqui pra poder somar no que eu puder, beleza? Um workshop, uma troca de ideia, uma saifa, como sempre tem que acontecer, beleza? E aí, pra mim, satisfação é isso. Depois, quem quiser conhecer mais o trabalho da Start Family, entra lá no Instagram, também tem meu Instagram pessoal, a gente tá sempre postando alguma coisa, é sempre bom a gente ter essas trocas de figurinha, de ideia, porque é importante a gente saber que o hip hop dá certo, porque aquele cara que pensa que o hip hop não tá dando certo é porque ele ainda não se encontrou dentro do hip hop. A partir do momento que ele se encontrar, eu tenho certeza que ele vai fazer a parada acontecer e vai dar certo, beleza? Valeu, obrigado aí, obrigado meu brother pelo convite e a força de sempre, tamo junto. A foto aí, galera. A gente não para, a gente não para, tem apresentação nas escolas, tem racha, e uma coisa que fez muito bem também pra gente foi o encontro de b-boys, mano. E eu vejo que aqui em Espírito Santo não tem isso, mano. E tipo assim, da última vez que eu vim aqui, eu até colei lá na... Então, tipo assim... Foi, né? É... Teve depois, em 2018, teve a Brasil Super Battle, lá em Plamantina, ganhamos vários, mas também perdemos pra caramba, que é, mano, faz parte, entendeu? Só que Brasília tem uma parada que eu gosto muito. A competitividade de Brasília, ele é bom porque ele obriga o b-boy a ser bom, mano. Porque se você não tiver competitividade, todo mundo fica na sua zona de conforto. Você entendeu? Eu não faço muito power move, mano. Então, isso me obriga a ser bom no meu top rock, no meu footwork, pra eu ter nível de bater de frente com o cara que faz o power move. Então, tipo assim, eu tenho que ser um b-boy estratégico, entendeu? Porque a época da quantidade, a gente já passou por ela. Hoje em dia, não. É a época da qualidade. Você pode ter muito power move, mas você tem que saber colocar ele na sua sequência. De que maneira que você coloca ele? Como é que você tá apresentando sua dança pro jurado? Ele tá entendendo o que você tá fazendo? Tá sendo... Tá sendo bom pra ele ver do mesmo jeito que você se acha bom dançando? Tudo isso, mano, tem que... Tá ligado? O cara tem que ter uma humildade de pensar com os olhos do júri também. Hoje vai ter um campeonato aqui. Eu sempre falo isso, mano. São 16 b-boys que 15 vão embora chateados. Um só que sai daqui feliz. Então, eu como jurado, já sei que 15 vão ficar me perguntando. Pô, mano, mas eu perdi mesmo? Infelizmente, vão perder. Infelizmente, eu também já fiz parte desses 15 várias vezes. A gente se questiona, a gente quer saber se a gente perdeu. Mas eu vou te falar. O que ganhou e o que vai ganhar, ele tem certeza que ele ganhou. Sabe por quê? Porque hoje ele era o mais bem preparado. Então, não quer dizer que ele seja o melhor daqui de hoje. Mas ele é o que mais se preparou pra estar aqui agora, nesse momento, e ganhar. É igual aconteceu com a gente. Depois da gente ter ganho da melhor frio, dos melhores times de São Paulo, o primeiro evento que a gente chegou, a gente perdeu de primeira. Mano, eu lembro até hoje que o Adriano, do Residencia Ativa, falou pra mim bem assim. Caraca, vocês vieram mesmo, mano? Falei, claro, pô. Não, mano. Perdemos, pô. Vocês chegaram. Eu falei, caralho, a gente tá escutando o que a gente já falou, quando a gente viu os caras fodas. Falei, caralho, esses caras tão grilados que a gente tá aqui. Beleza, vamos dançar, pô. Perdemos. Então, assim. Mas naquele dia não era o nosso dia, mano. Mas não quer dizer que a gente é ruim, o cara é melhor. Não, é porque naquele dia não é o nosso dia de brilhar. É normal, mano. Entendeu? O B-Boy, ele tem um problema no B-Boy muito grande. Isso é de berço, mano. As pessoas aqui, desde quando você nasce, ele só te ensina a ganhar. Ninguém te ensina a perder. E a gente tem que aprender a perder. Porque se você não souber perder, a primeira derrota que você tiver, ela pode te fazer parar de dançar. E essa derrota não é só no break, não, mano. O break, pra mim, é estilo de vida. Você tem que aprender a perder muita coisa, mano. Porque nessa vida, você ainda vai perder muita coisa. Só que é aquela frase lá do filme do Rock Ball Go pro filho dele, né? Não adianta o tanto que você apanha, né? Se o cara te bateu com força. E sim, se você tem força pra levar e depois conseguir voltar atrás e reconquistar aquilo que você perdeu. O cara, tipo assim, a vida vai te bater muito, mano. E só vai fazer você criar uma casca mais dura. Se você conseguir apanhar e depois estar lá de novo pra poder se submeter a apanhar ou a ganhar. Entendeu? Então, tipo assim, na vida da Start Family, mano, a gente já perdeu muito. E no começo era só derrota, mano. Porque ninguém queria deixar a gente ganhar. Os caras que eram jurados, eram os caras que faziam parte das melhores cruz de Brasília. Quando? Vou te falar como é que funcionava. Você é um cara conhecido. Você é um cara conhecido. Aí, eles dois não são conhecidos. Isso é um exemplo. Aí, vocês têm um time chamado Azul Breakers. Azul Breakers é campeão de vários anos em referência internacional, nacional. Esse cara é foda. Os dois começaram ontem. Aí, eu sou jurado. De repente, Azul Breakers versus ele. Vocês dançam bem. Só que eles foram muito melhores. Mas vocês dançaram bem. Aí, como eu não quero me sujar com vocês, porque vocês são referência, eu, ó, voto em vocês. Sabendo que os caras foram bons, mano. Aí, os caras, às vezes, nem querem falar porque, pô, os caras, entendeu, mano? Então, tipo assim, a gente sofreu muito isso no começo, mano. Os caras chegam pra mim, teve convite na Start Family pra ter gente nas cruzes todas de Brasília, mano. Eu não quero nem citar os nomes. Todo mundo convidou alguém da Start Family pra fazer parte. Todo mundo, mano. A gente não aceitou o convite de ninguém. Até a gente chegar a ganhar o que a gente ganhou. A gente ganhou do Kevin, a gente ganhou do Defislu, a gente ganhou da Blackspin, a gente ganhou da Forrade, a gente ganhou da De Bruyne. Assim como a gente já perdeu também. Os caras são fodas. Tô desmerecendo eles. Mas a gente conquistou o nosso papel. Hoje em dia, você chega em Brasília. Quem é da cena atual, tá ligado que Brasília tem a Start? Tá ligado que o time é embaçado. Que é, 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 os moleques treinam pra... Entendeu? Break é fome. É a mesma ideia. Treino ontem, eu rachei seis entradas com o moleque novo da Crew. E eu rachei com ele só porque ele chegou atrasado. Esse é o meu estilo. Eu sou o líder da minha Crew e é assim que eu faço acontecer. Mas chegou, o treino começa a 8. Ele chegou a 8h35. Aí ele chegou, poxa, a gente acabei de chegar. Eu falei, não, beleza. Aí ele, ah, e segunda-feira deu pra mim vir porque eu falei, não, demorou. Terça-feira também, não. Eu falei, não, beleza, senta ali, mano. Aí eu falei pro outro moleque do grupo. Ele falou, ó, tu vai rachar ele ou vai ser eu? Aí o menino do grupo, que é o Rainano, tá com o joelho machucado. Eu tô com o ombro. Aí ele, chate, meu joelho tá péssimo. Eu falei, meu irmão, amanhã eu vou ser jurado, mano. Eu falei, quer saber, velho? Aí eu, bora, ciclano, bora aí, seis entradas. E foi seis entradas. Na hora que acabou, nós dois mortos. Falei, ó, tô te rachando hoje, mano, porque você não tá tendo compromisso. Então, mas por que eu cobro esse compromisso do cara? Porque se eu não cobro esse compromisso do cara, ele leva o nome da Crew, da Start Family. No primeiro racha que ele tiver, ele vai perder de uma maneira vergonhosa. que quando ele tá perdendo ali, pra mim eu tô perdendo o triplo. Porque tem certas derrotas que a gente até aceita, mas esse tipo de derrota, falta de preparo, mano, na Start eu não aceito. E é isso que vocês têm que ter de vocês, dentro do break de vocês, cara. Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome na vida pessoal é Gessiano, mas dentro do break é Marciano, sou líder da Fibórias. Uma parada que eu comentei com muita gente que não é essa, tá bem fora. Aqui, relativamente, a gente tem poucos B-Boys e B-Boys, entende? Sim. Só que, aqui tá pingado, aqui tem um monte de Crew, e tipo assim, a gente não tem a noção, ou se a cidade, de como é a rivalidade de break. Eu só fui entender isso, porque eu fui a primeira vez que eu comi do Rochama. A gente não tem muita batalha de clima. Muitas vezes, depois, aqui, não tem muita noção, tão grandioso, né? Que, igual eu já vi você, que eu já viajei pra Brasília, pra visitar meu amigo, o Camóvia, que mora aqui, você lembra desse? E eu me assustei, quando fizeram quase sete entradas com coligrafia, todos olhando junto, entendeu? E eu fiquei assim, mano, que é fôlego, isso é brincadeira, é anos, três anos, treinando direto, mano. Então, um tipo de ritmo de treino, nossa, eu acho legal, se a dança dança, então, mano, os caras, eles se empiezam aqui, ó, se arrapagou, então, certos tipos de dinâmica, a gente não tem aqui. O detalhe, a gente mora num lugar tropical. Nossa vida aqui é muito, não posso ter mais nada. Depois da pandemia, né, teve essa máscara geral. A gente tá aí retornando, mas eu vejo de vocês, Brasília, pro vídeo, né, velho? Vocês têm, eu tenho essa mesma pegada de dinâmica, e criam coligrafia, porque eu lembro que vocês trombavam com o pessoal daquele movimento na Bidit, tipo, Cê é doido, mano, ficava, ó, ó, que cara. Ó, esse campeonato, nós fomos com 18 contra-ataques. 18 contra-ataques. Que é uma parada na start, que é uma estratégia que eu fiz, mano. A gente vai no racha de crew, a gente tem que mandar de 3 a 4 contra-ataques por racha. É uma conta que eu fiz. Eu falei, bem assim, se não for desse jeito, a gente não é crew. A gente é um time de escolhidos. Ah, vem você, vem você, vem você, vamos lá fazer um bem bolado e tentar ganhar. A gente vai com 18 contra-ataques, mano. Agora vai ter o quanto as ruas chamam, a gente passou na seletiva também. E, tipo assim, mano, a gente tá treinando pra ganhar. A gente pode perder, com certeza. Mas a gente tá treinando pra ganhar. Nosso treino lá tá sendo segunda, terça, quinta e sexta. E aí, segunda-feira, treino de criação. Terça-feira, só Power Move e finalização. Quarta, não, quinta-feira, só racha. 1 vs 1, 7 to Smoking, depois 2 vs 2, depois metade. Todo mundo que tá lá com tanta metade. É, mano. E na sexta-feira, mano, é tudo ao mesmo tempo. É contra-ataque, é racha. É o que o cara tá sobrevivendo no final da semana. Mas, se não for assim, na minha cabeça, a gente não consegue ganhar. Isso é uma parada que eu coloquei, mano. Os moleque abraçaram essa causa. Tem aqui no meu celular, mano. Eu mandando mensagem pro cara da crew falando assim, mano, por que você não colou ontem no treino? Poxa, a gente foi mal, mano. Eu só falei que eu não ia, né? Falei, pois é, mano. E falar só que não vai pra mim não é o suficiente. Poxa, a gente foi mal, mano. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Olha aí Não é! Caralho Abertura É pra fazer isso Uó Afeação Abertura Abertura Como é que tem a outra? 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 Caralho, os caras aí, ó. Log 10, primeira entrada. Boa! Quem responde? Boa! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?